Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Esposa Silenciosa, da minha diva Carrie Slaughter. Ai que saudade, eu estava de ler um livro dessa mulher. Essa foi a minha última leitura com o André, nós lemos juntos esse livro e vocês estão assistindo a minha resenha agora e assim que vocês terminarem, vocês corram para o Instagram dele, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas todos vocês já devem conhecer, né? É o arroba livros de suspense, ele acabou de postar resenha linda dele também, também estou super curiosa para ler a resenha dele porque eu ainda não li, eu nunca leio antes, só leio depois que ele posta. Mas enfim, vamos falar sobre A Esposa Silenciosa. Mais um livro da série do Will Trent, que eu amo esse personagem, sou apaixonada por ele. A trama tem início quando o Will e a Faith, que é a sua parceira, a Faith é maravilhosa também, ela está assim, sem comentário, sem sensacional aqui nessa história. Então logo no início eles vão investigar um motim que está acontecendo dentro de uma prisão e eles acabam recebendo uma informação bastante chocante. Um dos presidiários ali chega até eles e diz que ele está ali de forma injusta, que ele não cometeu os crimes, que ele foi acusado e condenado e que ele foi vítima de uma armação de uma polícia corrupta de alguns anos atrás. Alguns policiais corruptos armaram para cima dele e ele tem muitas informações que podem ser investigadas mais a fundo para provar isso que ele está falando. Obviamente que o Will e a Faith não vão acreditar nesse cara, todo mundo que está ali é inocente, não cometeu seus crimes, mas conforme ele vai soltando mais informações, ele vai despejando mais informações, mais intrigados eles vão ficando e o Will Trent fica muito, assim, chocado quando ele descobre que o responsável por toda essa armação policial, essa investigação, era o Jeffrey Tolliver, que já foi casado com a Sarah Linton, que é a atual namorada do Will. Parece confuso, mas não é, viu gente? Se você já leu algum outro livro da série do Will Trent, você vai se situar. E se você não leu também não tem problema, os livros podem ser lidos de forma independente, mas é maravilhoso você poder acompanhar a história de forma cronológica. Eu, infelizmente, não li de forma cronológica, mas já faz alguns anos que eu estou lendo, assim, acho que uns quatro anos, estou lendo na sequência todos os livros dela lançados por aqui. O Will fica tão chocado porque a índole do Jeffrey é impecável, ele foi condecorado, ele foi morto como um herói ali na polícia, a sua ficha era perfeita, era imaculada, então ele não tem condições de jogar essas informações para a Sarah agora, como ele vai chegar e falar isso para ela, como ele vai investigar nas costas dela, então ele fica muito, ele fica muito preocupado com a reação que a Sarah possa ter diante dessa informação. Só que ao fazer algumas investigações, eles acabam descobrindo que realmente o mesmo modus operandi está acontecendo ali novamente, os crimes que colocaram esse cara na prisão estão acontecendo com uma riqueza de detalhes, assim, impressionante, com uma semelhança de detalhes, e quem acaba de constatar isso é justamente a Sarah, que é uma médica legista que trabalhou nas vítimas do passado e está tendo acesso a novas vítimas agora do presente também, porque um serial killer está atacando moças, mulheres ali no campus de uma universidade, de forma extremamente brutal. Nesse livro, o que eu achei mais interessante é que o Will vai atrás das pistas, ele vai atrás das pessoas do passado para conseguir alguma pista, alguma nova informação, mas quem consegue realmente abrir os caminhos para essa investigação é a Sarah, através do seu trabalho como legista, ela vai vendo pequenos detalhes que são muito parecidos, ela vai vendo que o assassino está se aperfeiçoando na arte de matar, o que me deixou mais intrigada aqui nessa história, mais chocada com tudo que a Karen escreveu, com tudo que essa mulher escreveu aqui, é que até a metade ele tem um ritmo super leve, comparando com os outros livros da autora, comparando com os outros livros da Carrie Slaughter, ele tem um ritmo mais leve, divertido. O Will e a Faith estão hilários aqui nessa história, eu ri alto em vários momentos, tem cenas engraçadíssimas, mas não cenas engraçadas por ações, mas sim por diálogos entre os dois, eles são companheiros assim inseparáveis, são melhores amigos, eles se entendem por uma única palavra, por um olhar os dois se entendem e eles estão assim afiadíssimos aqui nessa história. Só que a partir da metade o ritmo já muda completamente, em algum momento você estava dando risada ali com o Will e a Faith, com alguma pérola que um dos dois soltava, para já em seguida entrar no momento de uma autópsia da Sarah e cenas assim extremamente brutais que me deixaram muito aflita, me deixaram nauseada de verdade, eu não sou uma pessoa que me impressiona fácil, vocês sabem, mas as cenas narradas aqui durante as descrições do estupro, a forma como esse assassino é impiedoso, brutal, meu Deus do céu, foi demais para mim. Eu tive que parar umas três vezes assim, foram umas três vezes mesmo. parei, respirei, dei uma volta, voltei para continuar essa leitura, porque ela me deixou assim, totalmente suando frio e angustiada com tudo que eu estava lendo aqui, eu ficava, ai meu Deus do céu, quero em menos, por favor. Mas não, ela estava sem dó nem piedade aqui para narrar fatos extremamente chocantes, que fica na cabeça da gente assim, que dá aquele arrepio de imaginar a cena, não dá nem para querer imaginar, porque é muito dolorido, demais assim, brutal num grau extremo, que você não pode nem imaginar. Como eu citei lá atrás, assim, os destaques aqui são o Will e a Fate durante as suas várias idas até testemunhas, os momentos em que um está apoiando o outro ali, mas quem roubou a cena durante as investigações foram mesmo a Sarah, do início ao fim, assim que ela começou a investigar esses corpos, essas vítimas, as deduções dela, as descobertas dela, foram que fizeram toda a diferença para se chegar até o assassino. Eu fui muito esperta, aliás, eu não sei se eu fui muito esperta ou se a Carrie não quis deixar como um mistério muito grande a identidade desse assassino, porque já no início eu suspeitei, bem no início mesmo, antes da metade do livro, eu suspeitei dessa pessoa e ainda comentei com o André, eu acho que eu meio que dei um spoiler para ele, né, mas foi sem querer, eu jamais imaginei que eu fosse ser tão boa assim, que eu fosse acertar. E no decorrer da história, eu ficava, não, mas só pode ser essa pessoa, só pode ser essa pessoa. E realmente foi, eu acertei o assassino, mas isso que eu disse antes, eu não sei se ela não quis fazer um mistério muito grande, esconder tanto a identidade dele, ou se eu fui impecável, assim, aqui nessa leitura. Mas de qualquer forma, eu amei, favoritíssimo, gostei demais, recomendo muito, muito, muito. Teve alguns pontos que me desagradaram, como a forma como ela mesclou o passado, as investigações do Jeffrey, lá atrás, investigando, como tudo aconteceu para incriminar de forma errônea esse cara que está na prisão, que realmente ele foi incriminado de forma errada e injusta. A gente vai acompanhar essas investigações lá do passado e vai acompanhar o presente, a Sarah lendo as anotações do seu marido, seu marido falecido, o momento presente das investigações atuais. Então, esse momento eu achei muito bagunçado, esse vai e vem de tempo, essa linha do tempo eu achei bastante bagunçada, me incomodou um pouco. A quantidade de personagens também, exagerada, muitas mortes, muitas vítimas, muito nome de familiares e policiais, me deixou bastante confusa também. Mas no decorrer da história, ela vai destrinchando cada um desses personagens, a gente vai se habituando a cada um deles e no final, assim, tudo se amarra direitinho, o quebra-cabeça fica completinho, perfeito, como todos os livros dela. Mesmo com esse defeitinho, pra ver o tanto que eu amo essa mulher, mesmo com esses defeitinhos, o livro é favoritíssimo, eu amei demais, recomendo muito, mas se você tem estômago forte, porque aqui tem muitos gatilhos, então se você está preparada pra ler uma história assim que vai mexer com você, com o teu estômago, com o teu coração, vai arrepiar os pelins do teu braço, pode ler. Se não, não, gente, não recomendo, tá? Eu deixo bem avisado, porque não é uma leitura fácil, até a metade ela é deliciosa, ela é super fluida, divertida, mas depois tem um baque muito forte, assim, ela é muito impactante. Então essa é a minha dica de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado de saber a minha opinião, não esqueçam de conferir a opinião do André também lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo, no box de informações. Eu quero agradecer o Submarino, que me enviou esse livro, junto com uma eco bag linda, que eu vou mostrar pra vocês depois no book haul. E agradecer a HarperCollins também por ter lembrado de mim, com esse lançamento. Fala em Carrie Slaughter, eles já se lembram de mim, né? Fico tão feliz por isso. Então é isso, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder mais nenhuma atualização. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!